Oi gente, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo, mas bom, se você já é novo ou nova aqui no canal, já seja bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal aqui no canal, gente, porque é um vlog indo na cidade, mas não é qualquer cidade, é a cidade vizinha daqui de onde eu moro, que eu moro em Abricampo, mas hoje eu vou em Matipó, vou ir nas lojas e tal, dar uma olhadinha nas coisas, e eu vou com meu pai de moto, e é a tristeza porque eu finalizei meu cabelo todo bonitinho, e vou ter que colocar o capacete! Mas enfim, né gente, é isso, eu tô com 2 reais, e eu não sei o que vai dar pra eu comprar, querida, porque eu sou rolezeiro, mas gente, eu vou na rua, já tô pronta, já vou mostrar meu look pra vocês, gente, oi! Meu look chinelinha baiano, bermuda jeans, e essa camisa aqui, que vocês já devem ter até enjoado de me ver com ela, mas é isso, né Bob? Psss, Bob? O que é a Bob? Ai gente! Mas é isso, né gente, aí eu vou lá, vou nas lojas, e vou tentar mostrar pra vocês, e eu vou tentar procurar também o tão queridinho Carmel de Fini, porque eu vi que uma moça de lá tinha postado que chegou na farmácia, vamos ver se ainda tem, né, porque a febre foi tão grande, que se já tiverem comprado tudo, mas é isso, né gente? Olha a sua vista, Bob! Oi gente, já tô aqui, partiu cidade, então, vou chupar uma balinha agora e partiu! Tchau! 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 loja aí tem ótimas e por um preço super em conta, viu? É, gente, muita falta de sorte mesmo. Mal chego aqui e já começa a chover. Que merda! Tô aqui no mercado, ó, e tem um monte de creme bom pra cabelo. Tem esse ali, ó. Azul é ótimo. Esse vermelho é ótimo. Esse preto também. Aqui é a praça, gente. Olha que bonita. O pula-pula ali na frente. Olha, gente, meus comprinhos do mercado foram essas. Oi, gente. Tô aqui agora. Agora eu vou numa loja que tem várias coisas. Vários brinquedinhos, várias coisas legais. Oh, que fofura, gente. Esses quatro doguinhos caramelos tirando um cochilo em frente. É a igreja. Fui nessa loja e tinha vários joguinhos de carta, gente. Várias massinhas, várias bolinhas com mexinha dentro. Pra quem gosta de brinquedo, assim, e tem decoração também, essas plantinhas baratinhas. Tinha caneta, tinha planta, tinha esses brinquedos aí. Sim, eu achei dois carmelos numa farmácia que eu fui. Tinha o de dentaduras e o de ácido hialurônico, que inclusive eu testei e são muito bons. Esse de ácido hialurônico e o de dentadura eu nunca testei, mas deve ser bom também, gente. E é um produto bem difícil de encontrar. Eu encontrei, mas o preço não tava em conta, porque 25 reais, né? Então, depois eu e meu pai fomos no mercado e esse aí, eu gravando ele, a gente tava olhando umas massas de pastel, uns negócios no freezer, aí eu resolvi gravar, porque... Ah, ele é muito engraçado, gente. Ele nem percebeu que eu tava gravando. Gente, voltei da cidade, vou comentar pra vocês como é que foi. Eu fui numa loja lá de produtos baratos e fiz, assim, tipo, várias coisas interessantes que tava barato até, ó. Sabe, aquelas mini chapinhas, tava 25 reais, achei um preço até bom. Se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado tinha um fone também de ouvido de 7 reais, sabe? Eu já tinha um fone desse, é muito bom, gente. Eu recomendo. Tinha uma extensão, sabe, daquelas de tomada mesmo também, que tava barata, 10 reais. E tinha também... Ah, e várias outras coisas, mas nada muito interessante. E o carmelho, gente? Primeira vez que eu vejo um carmel de fine, porque eu já tive um carmel de ácido hialurônico, mas 25,90 no carmel, gente. Que horror! Meu Deus, e ninguém tá comprando mais, hein? E tinha muito, 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 muito lá na loja onde eu fui comprar. Então, pode ser que futuramente eles façam até uma promoção, né? Mas é isso, né, gente? Um beijão e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?